Num primeiro momento, a entrevista coletiva seria para o prefeito Robson Cantu anunciar dois novos secretários, do Meio Ambiente e da Educação e Cultura, mas acabou adiando a revelação do nome da nova secretária de Educação. O secretário de Meio Ambiente, a partir de hoje, será Vitor Debaixane Valera, 25 anos, especialista em Direito Ambiental. Vitor também atuou como presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e em várias ações na área ambiental há mais de nove anos. Ele falou sobre os desafios da nova função pública. Os principais desafios é a questão da limpeza pública, causa animal, acho que é uma das mais importantes causas que temos no município e que precisamos valorizar. Enfim, estarei agora conversando com a equipe, conversando com os departamentos, para a gente estar vendo os desafios, os gargalos que nós temos no meio ambiente, para, como eu disse, colocar Pato Branco entre uma das melhores cidades e mais sustentáveis do Brasil.